Nós atendemos toda a diretoria de ensino de Catanduva, que é composta por 26 escolas em 15 municípios, com o ensino fundamental e médio. Bem, esse projeto, ele busca atender o jovem, a criança e o adolescente. Então, ele nos propõe para que trabalhemos temas de suma importância, tais como a importância do namoro, o respeito ao corpo, as DSTs, o uso imprescindível da camisinha nas relações sexuais. Gravidez e adolescência não cobram. Neste caso, o legal vai para a história. Drogas oferecem-me toda hora, mas estou fora, pois me prejudica e mata a minha história. Então, é um projeto que fala o que o adolescente precisa saber e ele tem dificuldade de falar isso com os pais. O nosso projeto, que é o concurso de quadras, frases, charges e paródias, trazer para o Mário Covas é mais uma possibilidade de mostrar para todos os jovens a importância dos temas trabalhados. Será o vigésimo primeiro concurso. Então, vai ser uma festa mais bonita ainda a gente poder ter participado deste prêmio.